Música Depois de muitos anos e poder retornar e poder vestir a camisa do América, para mim é muito importante isso, é um sentimento de alegria e de uma realização pessoal também. Eu sempre sonhei em poder atuar aqui em Natal e nada melhor do que atuar pelo América. Então estou muito feliz, estou com muita vontade de poder estrear e fazer o meu melhor com a camisa do América. Estou muito feliz de estar voltando ao América. Todo mundo todo do cidadão americano sabe a vontade que eu tive de voltar a esse clube e a alegria que eu estou no coração de estar voltando ao maior do RIM. Desde criança eu acompanho o futebol e já ouvia falar muito do América e tal. É o único time do Rio Grande do Norte que chegou a Série A. Então é um clube que mexe muito comigo, sempre mexeu e eu poder estar realizando esse sonho aqui para mim é muito importante e eu espero da melhor maneira possível poder contribuir, poder dar muitas alegria para esse torcedor que tanto me ajuda. Com meus colegas de trabalho aí que a gente possa voltar ainda melhor do que a gente saiu, que a gente possa fazer bastante gozo e conseguir ajudar o América. Não só eu, como toda a equipe. Já dá para sentir junto com a comissão técnica, com o presidente. Uma coisa que eu oferei para o Souza é que a ambição tem que vir lá de cima. Então ter conhecido o presidente pessoalmente, o Souza, como jogador, teve um sucesso muito grande e tenho certeza que o presidente também vai ter. Está montando uma equipe excelente para disputar todos os campeonatos, para disputar mesmo, para ser campeão. Então esse é o nosso objetivo de poder chegar em todas as frentes e conseguir o nosso objetivo final. Então nada melhor do que a gente já começar o estadual bem e depois na Série D a gente conseguir o tão sonhado acesso já depois de muitos anos. Está um elenco muito bom, tem meninos bastante novos também, igual a mim. Está sendo uma mesclagem muito boa e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de vitória. Eu me sinto bem fisicamente, sei que a idade pesa para muita gente, mas para quem não me conhece, vão ficar surpresos. Não vai faltar dedicação, não vai faltar entrega. O meu grande diferencial acho que é esse, a minha entrega. Então eu sempre fiz, enquanto eu estiver com essa vontade, esse friozinho na barriga que eu tenho de poder jogar e poder ajudar, eu vou continuar dando o meu melhor, não só com bola, mas sem bola também. Eu vou ser importante, tendo o esquema que o professor precisar, eu vou estar aqui para ajudar. A mensagem que eu tenho de mandar para o torcedor do América é que vocês possam nos apoiar, que vocês possam nos dar bastante força, que com certeza esse ano a gente vai conseguir todos os nossos objetivos. Legenda Adriana Zanotto